Oi pessoal, tudo bem com vocês? E esse vídeo é a título de curiosidade, gente. Eu trouxe pra vocês top 3 splashes mais vendidos de Oboticário. Gente, quais são os mais vendidos? Quais são os mais usados? Eu me surpreendi porque eu não esperava essa lista, eu esperava outros splashes, gente. Não esperava esses splashes estarem na lista. Vou começar com o splash, que foi lançamento do ano de 2022 e que me agradou demais, gente. Que é o Psegura, gente. O Psegura. Ele é um floral frutado. Ele tem toque de pêssego muito gostoso na composição. Mas eu não esperava que ele fosse um dos mais vendidos da marca. Mas por incrível que pareça, gente, é um dos mais vendidos. Talita, ele fixa bem, projeta bem? Sim, gente, fixa bem, projeta bem. Tem fixação mediana e projeção mediana. Ele tem um cheiro cremoso, que eu sinto como se me remetesse ao cheiro do seu hidratante, que é uma delícia. É como se fosse um creme de pêssego. Ele tem notas florais? Sim. As notas florais dele, eu consigo sentir muito bem. Mas é um floral mais leve, um floral mais agradável. O floral não ofusca, gente, o pêssego. O protagonista dessa fragrância realmente é o pêssego. Mas, Talita, é aquele pêssego enjoativo? Não. O pêssego dele já é bem mais agradável, juntamente com essas notas florais, gente. Muito cremosinho, gostoso, vale muito a pena. É um gourmand leve, é um gourmand que você consegue utilizar, sim, no verão. Ao contrário do deleite, gente, que não dá pra utilizar, tá? No verão, a não ser que você dose nas borrifadas. Outro produto, gente, que esse eu até já esperava que tivesse na lista, céu de baunilha, gente. Esse Body Splash, ele é baunilha pura, muito gostoso mesmo. Ele é um oriental gourmand, contém notas de baunilha na composição. Ele também contém notas ambaradas de fundo. Eu não sinto esse toque ambarado. O que se destaca realmente na minha pele são essas notas de baunilha. Na pirâmide olfativa, também consta, gente, notas de damasco nesse Body Splash. Um toque docinho. Eu sinto mais, gente, um toque floral. Uma baunilha juntamente com notas florais. Ele tem, sim, notas florais em sua pirâmide olfativa, principalmente nas notas de corpo. Ele contém notas florais, mas a baunilha ainda é a protagonista desse Body Splash. Fixação e projeção. Gente, na minha pele consegue ser mediana. Não é como o Deleite, não se engane. Ai, porque tem baunilha. É como baunilha real? Não. O baunilha real é uma baunilha mais fechada, é uma baunilha mais adulta, é uma baunilha mais feminina. Aqui no baunilha real, você consegue encontrar uma baunilha mais aberta, mais gourmand, voltada mais pro público, digamos, jovial. Nada que investe, gente, qualquer idade utilizar se você gosta de gourmands. Dá pra ser utilizado, sim, durante o dia a dia e vale super a pena. O terceiro, eu até já sabia, gente, que realmente foi um Splash extremamente vendido de Oboticário. Não foi novidade que ele tenha sido o Splash mais vendido pela questão da nostalgia que ele trouxe e que ele traz, mas eu me surpreendi de ele ainda estar ali no topo dos Body Splash mais vendidos da marca. Eu estou falando do Body Splash Bubalu de Tutti Frutti, que foi um lançamento pro ano de 2021 de Oboticário. Ele é uma delícia, gente, ele é uma delícia. Ele é um oriental frutal, ele contém notas frutadas bem evidentes na composição, ele tem notas de morango, ele tem notas do próprio acorde de Babalu, que lembra o chiclete, tá? Lembra aquela calda? Lembra mais o chiclete, aquela massinha do chiclete do que o próprio recheio. Ele também contém notas de baunilha na composição. Ele é bem frutado, você tem que gostar realmente de fragrâncias gourmands. Eu tenho uma crítica com relação a ele, porque ele é de 60ml, gente, é muito pequeno. 60ml pra um Splash, esse aqui já é o meu segundo, já tá na metade, eu acho muito pouquinho, tá? Mas vale a pena, fixação e projeção, gente, mediana. Todos os que eu apresentei aqui são fixação mediana. O Bubalu, gente, ele é o mais gourmand desse que eu apresentei. Eu gosto muito do hidratante do Bubalu, se você quiser combinar, fica muito gostoso. Vamos lá pra top 1, top 2, top 3. Gente, top 1, pela qualidade da fragrância, eu acho o Linha Dream. Isso aqui é a opinião pessoal, tá? Os Body Splash da Linha Dream, eles conseguem, gente, ser muito mais sofisticados. Tem uma fragrância mais sofisticada, então o Sao de Balneira seria o meu primeiro. Segundo, gente, com certeza, persegura. É o cheiro do verão, você consegue utilizar esse Splash durante o ano inteiro. Eu acredito que você não tenha problema de utilizar durante o ano inteiro, porque realmente ele é muito bom. E terceiro, gente, Babalu, tá? Por quê? Porque ele é um pouco enjoativo, não é todo dia que eu consigo utilizar. Ele tem um toque mais artificial mesmo na fragrância, tá? Eu espero que você tenha gostado. Me conta se você também se surpreendeu com esses produtos, porque eu não esperava que fossem esses três. O que eu esperava realmente que apareceria seria o Céu de Balneira, porque realmente ele foi muito comentado durante esses últimos anos, tá? Beijo, tchau, até a próxima. Tchau, tchau, tchau.